Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O vídeo de hoje será o que você prefere roxo versus azul. Mas antes quero ver você deixando o like. E se inscrevendo no canal. E também lembrando que agora está saindo vários desafios nos shorts. Agora sim bora começar. Número 1. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 2. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 3. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 4. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 5. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 6. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 7. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 6. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 9. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 10. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 11. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 11. Número 12. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 13. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 11. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 15. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 16. Número 16. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 17. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 18. Número 18. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 19. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 21. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 21. Número 21. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 22. Número 22. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 23. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 23. Número 24. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 25. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 23. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 27. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 28. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 29. Número 29. O que você prefere? Roxo ou azul? Número 30. O que você prefere? Roxo ou azul? Muito obrigada por assistir. Vai dar uma olhada nos outros vídeos que estão incríveis. Tchau, tchau.